O corpo foi encontrado por uma criança de 12 anos que passava por ali. A rotina é que passa a ponte. Como de costume, nós olhamos todo dia debaixo da ponte. E justo esse dia minha filha olhou debaixo da ponte e parou com isso. A noite que ela viu, ela não dormiu a noite. Ficou a noite inteira acordada. O corpo foi encontrado por moradores da cidade de Jarinu, no interior de São Paulo. A moça estava exatamente nesse córrego que o Nivaldo Lima está mostrando para você agora. Os moradores que passavam aqui por essa região que é rural, composta por moradores que trabalham inclusive com agricultura, estranharam um lençol azul jogado ali. Quando desceram, descobriram que se tratava de um corpo ocultado por um assassino. Segundo a polícia, não estava em avançado estado de decomposição, o que significa que há pouco tempo o assassino passou por aqui. A polícia só conseguiu a identificação por conta de uma tatuagem que a moça tinha em um dos braços. Com a divulgação pelas redes sociais, chegou-se ao nome da vítima. Tainara Oliveira, de 25 anos, que levava o nome do filho gravado no antebraço. A jovem foi deixada ali por um assassino cruel, que a matou provavelmente no final de semana e tentou esconder o corpo em uma área rural, onde trabalham produtores de morango, fruta típica da cidade. A gente trabalha do lado aqui, eu pego morango aqui todo dia, eu passo todo dia. Eu passei um pouco depois, né? Por volta de umas seis horas. Impressionante, né? Não dá pra entender como que existem essas coisas, né? Aqui não ronda a polícia, né? Aqui não tem policiamento, só quando acontecem essas coisas, né? Aí vem a polícia pra cá. A polícia acredita que Tainara não foi morta no córrego, mas que o corpo foi arrastado até lá. O lençol usado pelo assassino era dela. Apesar de estar vestida, com calça e blusa, a polícia pediu exames para saber se a jovem foi vítima de violência sexual. Tainara foi espancada e os laudos do IML comprovam que ela sofreu traumatismo crâniano. Sofreu golpes de um agente contudente que causou a morte dela. E a gente está apurando essas hipóteses para ver o que causou essa morte. Se foi ação humana ou se foi algum objeto, outro objeto físico, pedaço de pau, alguma coisa assim. Tainara veio para Itatiba, no interior de São Paulo, morar aqui há cerca de um ano. Ela é natural da cidade de Itapecurumirim, no Maranhão. Uma cidade pequena de cerca de 67 mil habitantes. Os parentes de Tainara, lá no Maranhão, já estão sabendo sobre o que aconteceu. E as pessoas que a conheciam, lá na cidade, dizem que ela veio para cá com um homem, que também era do mesmo local, mas estaria morando com Tainara, aqui em Itatiba. O homem chegou a prestar depoimento, mas não existem provas contra ele. Num lugar desse aqui, maior sossegado, era difícil acontecer isso agora. Fica até ruim para a gente dormir à noite, morar aí perto, aí ver essas coisas. Deus nos livre, né? Em todas as equipes de investigadores, tanto de Jarinu como de Itatiba, Jundiaí, estão trabalhando para poder apurar esse fato. Tainara trabalhava em uma sorveteria da cidade. Nos últimos tempos, o patrão comentou que ela estava triste, mas não dizia o que havia acontecido. Os parentes, que moram no Maranhão, dizem que Tainara veio para o estado de São Paulo para ter mais oportunidades e conseguir sustentar o filho. Acreditava que aqui teria uma nova vida. Porque ela deixou um filho de nove anos com os pais, inclusive a mãe dela está aqui. A gente queria que a polícia de São Paulo apurasse os fatos, então a gente resolveu fazer esse vídeo, pedindo justiça. Tainara tinha 25 anos e muitos sonhos. No último post dela nas redes sociais, às 6h45 de sexta-feira, ela deu boa noite aos amigos. No domingo, à uma e meia da tarde, foi encontrada morta. Se alguém tem também alguma notícia que nos passe, a gente está aqui pedindo ajuda, né? Que a polícia nos ajude a investigar, a resolver essa barbaridade, esse crime que chocou de surpresa.